Novos Horizontes News Ruas esburacadas e em péssimo estado de conservação. Andando rapidamente pelo perímetro urbano de Santo Ângelo, notamos diversos buracos no asfalto. Em contato com o Departamento Municipal de Trânsito, perguntamos sobre o cronograma de tapa buracos. Quem nos atendeu disse que não tinha certeza se havia um, que seria necessário falar com o responsável, e que ele não estava disponível no momento. Novos Horizontes News